Fala galera, beleza? Vamos lá fazer um videozinho desse carro aqui? Eu vou tentar fazer um video e resumir bem o que acontece com esse carro. Esse carro aqui é um New Fiesta mexicano, tá? Existem dois modelos de New Fiesta, duas linhas. A mexicana que é de 2010 até 2013 e o nacional que é de 2014 até 2019, até 2018, 2019, acho que foi que saiu o último. Entenda bem. Aí você vai falar pra mim, Alberto, mas o sedã de 2014 até 2019 também era mexicano. Não, ele era mexicano numa fabricação, mas o sistema de rede cam dele, que é o que faz toda a parte eletrônica do carro, é nacional, tá? Então é diferente, por exemplo, desse modelo. O mexicano tem esse painel cinza, prata, prata ou cinza, dependendo do modelo, e o nacional, esse painel normalmente já é preto, ou preto fosco ou preto black piano, tá ok? Então existe diferença desses dois modelos. Por quê? Tem muita gente vendendo no Mercado Livre, Central Multimídia, que fala que é pra esse carro. No Mercado Livre, no AliExpress, só que não funciona o teclado. Aqui o teclado tá funcionando, ó. Parte de volume, todos os botões do teclado continuam funcionais. Os comandos de volante também funcionando, ó. Vou aumentar o volume aqui, ó. Vou diminuir. Então aqui fica funcionando tudo. Tem central de mil e poucos reais no Mercado Livre que não funciona, nem teclado, nem comando de volante. Então o que a gente vai fazer? Agora no mês de janeiro de 2023 a gente vai mudar todo o nosso sistema. A gente vai ter essas opções que são os mais completos pro New Fiesta, tanto pro mexicano quanto pro nacional. E a gente vai ter uma linha lá também, simples, pra quem só quer colocar uma tela e não liga se o teclado não acender, não liga se não funcionar 100%. Por quê? Porque a gente perde muitas vendas e esse pessoal compra essas centrais lá e vem pedir pra gente fazer funcionar. Nós não vamos fazer. A gente não faz nada em produtos terceiros, só em produtos nossos. Que fique bem claro isso. Beleza? Nós temos duas linhas de molduras. Essa daqui é a moldura de embutir. Ela mantém o padrão original. E a gente tem a moldura flutuante. Que é aquela que a moldura é lisa e a tela fica mais pra cima no painel. Você pode escolher. São preços diferentes. Você escolhe qual você quer colocar. Lembrando que é a de embutir. Aqui a gente colocou uma NIMUS N500 Android. A de embutir você tem que cortar um pedaço do plástico na parte de dentro do painel. Aí outro dia o cliente perguntou, mas se eu colocar a de embutir? Depois eu não vou ter problema pra... Como se diz? Pra colocar... Como é que ele falou? Pra colocar o original de volta? Não. Não tem problema, galera. O original você pode pôr de volta a hora que você quiser. Tá ok? A de flutuante você não tem que cortar basicamente nada no painel. Você só vai fazer os encaixes da moldura. Se o seu carro for mexicano, você vai fazer dois encaixezinhos aqui, dois encaixezinhos lá atrás. Nós temos a foto do que tem que ser feito. É bem simplesinho. E ele vai encaixar perfeito. Amanhã depois vai vender o carro, põe o original de volta. E depois consegue migrar essa central pra outro veículo. Tá ok? No nacional, as centrais não é... Uma coisa, só voltando aqui, ó. Só pra complementar. Quando você vai colocar no mexicano, modelo de 2010 até 2013, é importante que você mande esses botões pretos pra nós. Você vai tirar essa moldura cinza, vai soltar quatro parafusos atrás. É um módulozinho desse tamanho aqui, ó. Que vem esses botões. Você vai tirar ele e manda pra nós. Pra que a gente possa configurar ele pra você poder instalar a multimídia e ele funcionar perfeitamente. Tá? E ele vai acender e vai funcionar tudo. Alberto, e se eu não fizer isso? Se você não fizer isso, essa parte da iluminação não funciona. E você pode perder a função de alguns botões. Tá ok? Então se quer que funcione, tira o módulo. Já pode ir até na loja que você for fazer a instalação. Pede pro cara tirar os botões, tirar o módulo dos botões. Manda pra nós. A gente prepara ele e já te manda com a multimídia tudo pronto. Essa semana aqui nós despachamos uns quatro, cinco. Já te manda tudo pronto pra você plugar e ficar perfeito assim, igual esse daqui, ó. Tá ok? No nacional modelo de 2014, apesar que tem uns nacional 2013 em diante, 2014 em diante, não precisa mandar o teclado e funciona tudo normalmente. Lembrando que só a Icon mantém o comando de voz, no caso o SYNC. A NIMUS nem na N500 e nem na N1000 não mantém o SYNC nem na versão mexicana e nem na versão nacional. Tá ok? Aqui nós fizemos a instalação de uma NIMUS N500, que é uma quadricor com 2GB de RAM e 32GB de memória. Tela Full HD de 9 polegadas. Pode olhar de qualquer ângulo que você consegue enxergar. Android 11 com Apple CarPlay e Android Auto. Lembrando, Apple CarPlay com fio ou sem fio e Android Auto sem fio. Tá? Central 100% plug and play. Mantém todas as funcionalidades de teclado e comando de volante. Lembrando que o SYNC não mantém nem na versão mexicana e nem na versão do nacional. Tá ok? Ele tem aqui, onde você acessa algumas funções originais do carro, informações, mensagens, essas coisas. Tá? Eita, deixa eu só voltar aqui, peraí. Só voltar aqui, galera. Só um minuto. Então aqui você consegue acessar as informações do carro. O que que eu não tô? Cadê? Ah não, eu tô entrando errado. Peraí. Então aqui você consegue acessar algumas informações do carro. Detalhe, controle de tração e auxiliar de rampa fica ativado direto. Você não consegue ligar e desligar. Nem no mexicano e nem no nacional. Apesar que é um dispositivo de segurança, galera. Não tem porquê de querer desligar, né? Mas ele fica ligado direto, funcionando normalmente. Tá ok? Tanto no mexicano, de 2010 a 2013, quanto no nacional, de 2014 até 2019. No mais, a central funciona perfeitamente. USB original, a gente consegue deixar ele funcionando. Porque ele tá até com um pendrive aqui, ó. Vou acessar os arquivos de vídeo que a gente tem nesse pendrive. Deixa eu só abaixar o volume aqui, porque senão o YouTube pede direitos autorais, ó. Ah, não. Deixa eu ver se ele tá com... Peraí. Deixa eu acessar aqui o... Ah, não. Ele não tá com o meu pendrive, tá sem arquivo, galera. Tá? Mas dá pra manter o USB original aqui do console funcionando e fica mais um adicional dentro do porta-luvas. Onde você pode reproduzir arquivos de áudio, mídia, tudo normalmente. Beleza? Voltando mais uma vez. Qualquer uma delas, 100% plug and play. Não precisa cortar fio, não precisa fazer nenhuma adaptação. Só no mexicano que tem o detalhe de você enviar o teclado pra nós. Pra que a gente possa configurá-lo. Câmera de ré. Já tá inclusa no kit. Na N500 da Nimos, a câmera frontal é opcional. Então, se você quiser, dá pra colocar também, sem problema algum. Beleza? Então, tá aí. Espero que eu tenha tirado mais algumas dúvidas aí. O pessoal costuma ter bastante dúvida no... No New Fiesta mexicano. E vem bastante novidade aí em janeiro. A hora que a gente for disponibilizando, eu aviso pra vocês aí. Beleza? É isso aí, galera. Mais uma centralzinha instalada. Qualquer dúvida, é só chamar a gente no WhatsApp. 011-94-700-9562. Se quiser, vem pessoalmente à nossa loja. Rua Zanzibar 88, na Casa Verde. Se quiser, comprar pelo site. www.insanosgaragem.com.br Beleza? Valeu!